Imagina ser internado em um hospital por ter uma doença grave, melhorar, mas continuar lá por 10, 20, 30, 40 anos. Essa é a realidade de muitos moradores de hospitais psiquiátricos no Brasil, como Juliano Moreira, em Salvador. E você tem vontade de ir para uma casa terapêutica junto com outros? Eu não. Não? Porque eu também acabo a volta.